Não, 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 não. A música Cavalgada do Roberto Carlos nunca foi sobre cavalos. Vou cavalgar por toda noite. Cavalgada foi composta por Roberto Carlos em parceria com Erasmo Carlos em 1977 e retrata uma longa noite de amor de forma poética e metafórica. E isso fica bem claro em alguns versos, por exemplo. Vou cavalgar por toda noite, por uma estrada colorida, usar meu beijo como açoite e minha mão mais atrevida. Tem uma parte ainda que ele fala, vou me agarrar aos seus cabelos para não cair do seu galope, entendeu? Cabelo. Em outro verso ele fala, vou me perder na madrugada para te encontrar no meu abraço. Depois de toda a cavalgada, vou me deitar no seu cansaço. Entendeu? Cavalgada, cavalada, cavalada, pucutó, 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 pumba, bateu o cansaço. Bom, é mais ou menos isso. Muita gente chata que só reclama é falta de cavalgar. Uma grandeza desse instante O amor cavalga sem saber